o rescue point 3 para motos primeiro dia minas red bull minas riders no meio da nuvem ali os dois primeiros pilotos da gold javis na frente o 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